Se você tem um box sujo desse jeito, já tentou de tudo e sempre dá trabalho na hora de limpar Vem comigo que eu vou te mostrar uma misturinha maravilhosa que vai deixar o seu box brilhando na primeira passada Gente, é sério, é surreal essa mistura, bora lá aprender? Você vai precisar de um pouquinho de água, aqui tem mais ou menos 250 ml Vamos colocar também vinagre de álcool, pode ser de qualquer marca, gente, sendo vinagre de álcool já resolve E também vamos usar detergente de qualquer marca, tá bom? Apenas esses dois ingredientes Vamos colocar duas colheres de detergente e uma colher de vinagre e misturar, misturar, misturar desse jeitinho aí, ó Agora com um bom bril, você vai passar essa misturinha dando uma esfregada geral no seu box Passa em todas as partes, em todos os cantinhos, todos os cantinhos que você achar que merece aí uma boa esfregada Por dentro e por fora, tá bom, pessoal? Eu faço assim, esfrego tudo, tudo, tudo e depois eu enxago Apenas uma passada é o suficiente pra deixar o meu box transparente, bonitinho e brilhando Então, bora lá esfregar Olha só, eu passei por dentro e por fora e agora vem a mágica, vamos enxaguar Pra enxaguar sem segredo, pega água e vai jogando aí no seu box E ó, a gente já nota a diferença já na primeira passada E é porque lá dentro ainda tá só o sabão, hein? Mas já dá pra ver o box brilhando E olha o resultado que fica, gente E ele ainda tá molhado, eu acabei de jogar água E olha o resultado que já ficou brilhando, transparente É perigoso até alguém tacar a cara aqui de tão transparente que fica Essa misturinha do vinagre com detergente desengordura o nosso box Tira as manchas na primeira passada Eu passei apenas uma vez o bombril e enxaguei Então assim, a dica é maravilhosa Fica limpo mesmo, surreal, gente Pode fazer sem medo Pode fazer em box, em portas de vidro, em janelas de blindex Enfim, gente, dá certo E aí E aí E aí E aí E aí